Essa é a Shakira, uma cadela da raça Rotevaia, que minha irmã Luciana cria desde pequenininha. Pode não parecer, mas ela já é uma cadela assim um pouco idosa, né? Ela já completou 11 anos, uma idade assim já avançada para um cão. E assim, fica cada vez mais difícil ela me dar um filhote, né? Meu sonho é criar um filhote dela, porque ela é uma cadela muito neiga, muito doce. Isso me faz lembrar a minha amiga Amanda Pombo, que adora cães. Olha Amanda, essa é a Shakira, que eu sempre falei. E a Shakira é o seguinte, ela durante esse tempo todo, ela só teve uma cruza, né? Ela só tirou uma cria, foram oito filhotes. E eu não estava aqui, nessa época eu estava no Rio. Mas segundo a minha irmã, dos oito filhotes, sobreviveram dois. Porque eu acredito que cortaram o rabinho dela, deles, dos filhotes, assim, depois do tempo. Porque dizem que deve-se cortar o rabinho. São 15 dias de vida. Vieram cortar os rabinhos dos cãezinhos, eles já tinham o quê? Quase três meses. E aí só sobreviveram dois. E esses dois cães, eu não faço a menor ideia por onde andam. Bom, essa é um pouco da história da Shakira. Essa cadela que eu gosto demais. É muito doce, muito mansa. E, assim, o que se fala dessa raça rotovalha, a maioria das histórias são exageros, né? Porque, assim, eu me apaixonei por essa raça. Se eu puder um dia, eu ainda queria um filhotes. Se não for dela, mas que seja de outro. E ela já está ficando agoniada aqui, porque ela quer dar a voltinha dela. Então, acho que não. Ela fez foi deitar aqui, ó. Olha só. Vamos andar, bora? Vamos. Bom, pessoal. Valeu.